Bom, você já deve ter enjoado o mesmo papel de parede, os mesmos ícones, o fundo da gaveta de apps na cor branca, que costuma ser por padrão. Por isso, eu decidi trazer esse vídeo para vocês, mostrando como personalizar o seu celular por completo e deixar ele de cara nova. Então, confira esse vídeo até o final. Bom, para isso é muito simples. Você primeiro vai precisar baixar esses três aplicativos que você está vendo aqui na tela. O primeiro é o KW-GT, que é para você aplicar os relógios na tela inicial do seu celular. O segundo é a Nova Launch, para você personalizar a interface do seu celular. E o terceiro é o ícone, para você alterar os ícones do seu dispositivo. Bom, a gente vai começar primeiro aqui pelo Nova Launch. Então, você dá um clique em cima do Nova Launch. Aqui, você tem a opção de procurar por backup. Então, você clica na opção de procurar. E aí, você vai acessar a pasta de download, depois de ter baixado todos os arquivos que eu estou deixando aqui na descrição para vocês. O meu está fora da pasta de download, mas o seu vai estar dentro da pasta. Beleza? Então, é só abrir a pasta de download. E você vai selecionar esse backup que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, clica em cima do backup. Clica aí em aplicar. E aí, vai acontecer isso aqui. Não vai aplicar. O que você vai fazer? Você dá um clique em cima da Nova Launch. E pronto. Está vendo que já foi aplicado aqui esse backup. Essa personalização que eu mesmo criei para deixar o seu celular e o meu também mais bonito. Agora, você vai abrir o aplicativo Nova Launch. Vamos abrir aqui o aplicativo Nova Launch. E vamos deixar ele como padrão aqui no nosso celular. Selecionar o Launch padrão. Você clica aqui em cima de Nova Launch. E pronto. Agora, a Nova Launch não vai ficar saindo mais aqui da minha tela. Se aparecer essa opção aqui, você clica sempre. Beleza? Então, agora a gente vai colocar os relógios na tela aqui. É inicial do dispositivo. Como a gente vai fazer isso? Você vai abrir o aplicativo KWGT aí no seu dispositivo. Está instalados aqui. Instaladas. Você vai achar todos os relógios aí. Clicou em cima do relógio. Clica nesse cartãozinho aqui em cima. Pronto. O relógio já vai ser aplicado aqui na sua tela inicial. Olha só que top, né? Aqui do outro lado, você também vai ter outra opção de adicionar outro relógio. Você escolhe aí. Clica em cima. Clica aqui no cartãozinho. E pronto. Já foi aplicado também aqui na nossa tela inicial. Agora, a gente vai aplicar os ícones aqui no nosso dispositivo. Está vendo que já ficou com fundo transparente. Bem legal aqui, né? E agora, a gente vai aplicar os ícones. Para isso, você vai acessar o Nova Launch. Vai até a opção de aparência. Estilo do ícone. E vai até tema dos ícones. Vai selecionar aqui o ícone. E pronto. Os ícones já foram alterados. Dá só uma olhada aí. Como ficou bem bacana aqui. Esses ícones no meu celular. E vai ficar assim também no seu. É só fazer o passo a passo, como eu mostrei aqui no vídeo para vocês, tá? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais vídeos aí assim aqui no canal, É só deixar aí nos comentários. Eu já estava esquecendo de aplicar aqui o papel de parede. Vamos abrir aqui os meus papéis de parede. Eu vou deixar alguns para vocês junto com o download do backup, tá bom? Então, para você usar aí no seu dispositivo. Eu vou colocar esse papel de parede aqui. Essa Lamborghini aqui, show de bola. E aqui você coloca papel de parede. Clique em cima do Nova Launch, tá? Área de trabalho. E pronto. Olha só como ficou meu celular, gente. Muito top. Com essa personalização bem rápida aí, como você viu. Bom, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. De compartilhar esse vídeo aí, tá? Na sua rede social. E se você é novo aqui no meu canal, Se inscreva e ative aí o sininho de notificações Para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Se não deixou o like, deixa o like aí. É muito importante. Porque assim o YouTube vai continuar te recomendando Os próximos vídeos do canal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com o vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto